Em Galiléia, funcionários de uma propriedade rural encontraram três vacas mortas no pasto. De acordo com o dono dessa propriedade, os animais teriam sido atingidos por um raio durante a tempestade. Foi no distrito de Santa Cruz de Galiléia. O fazendeiro ainda não calculou o prejuízo. Tempestades têm sido registradas em todo o Vale do Rio Doce. A orientação das forças de segurança é de que, em caso de temporal, a população fique longe de árvores isoladas, permaneça em casa e distante de janelas. É importante também evitar o contato com água.